Dicas de português. A vista, a vista ou a vista? Vamos tirar a sua dúvida, porém, antes eu quero pedir que você dê um joinha no nosso vídeo, compartilhe e inscreva-se em nosso canal, ok? Vamos nessa! A vista, a vista ou a vista? As três formas estão corretas, porém, em contextos diferentes. Primeira situação, a vista. O a separado com frase pode ter dois significados. Primeiro caso, pagamento total feito na hora da compra. Exemplo, vou pagar minhas compras à vista. Segundo caso, diante dos olhos. Exemplo, terra à vista, bradaram os marinheiros. Então, estes são os dois casos de à vista com o ar craseado. A vista, com o ar separado, sem crase, também tem dois significados. Primeiro caso, sentido ou órgão da visão. Exemplo, a vista daquele estudante não está muito boa. Falou aí da visão do estudante. A vista, separado e sem acento grave. Segundo caso, paisagem. Exemplo, adorei a vista da janela do meu quarto. Esse é o outro sentido de à vista, separado e sem o acento grave. Já, a palavra à vista, junto, é a forma do verbo avistar. A vista, então, é sinônimo de percebe e presente. Exemplo, a vista com o sentido de percebe. Exemplo, com alegria, o garoto avista a casa. A vista com o sentido de presente. Exemplo, ele avista o perigo no mar. Ok, e assim explicamos essas três expressões tão parecidas. Esperamos ter tirado a sua dúvida. Ok, ficou claro? Meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Eu continuo pedindo. Dá um joinha. Compartilhe os nossos vídeos. As nossas dicas. Inscreva-se em nosso canal. Ok? Meu muito obrigado. Tchau e até o próximo.